Olha, um homem que estava sendo procurado se apresentou à polícia. Ele é suspeito de assassinato, mas também seria um bandidão que vivia ameaçando testemunhas de crime. Inclusive, enviando fotos para intimidar as vítimas. Foram quase quatro meses de investigação. No dia 14 de janeiro deste ano, um homem foi morto, Wagner dos Santos, executado com vários tiros no bairro Alto, aqui na capital. Os policiais da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, investigaram o caso. Descobriram a participação de pelo menos três pessoas neste assassinato. Este vídeo, inclusive, divulgado pela polícia, mostra os autores do crime ameaçando as vítimas. No vídeo é possível ver imagens de armas, pessoas que foram intimidadas pelos assassinos. Os três homens foram identificados pelos policiais da Divisão de Homicídios. Dois tinham sido presos recentemente e, na última sexta-feira, a terceira pessoa que faltava para fechar este quebra-cabeça acabou sendo detida. Foi conduzida à delegacia e, nesta semana, deve prestar depoimento à polícia. O investigado se apresentou perante o COPE, juntamente com o seu procurador, após a divulgação na imprensa como foragido. E isso é bastante importante para a investigação, porque agora, sim, nós vamos agendar o interrogatório, estamos nas diligências finais dessa investigação complexa. Os outros dois presos que foram presos por prisão temporária agora, isso já foi decretado a prisão preventiva. Então, nós temos aí mais um motivo para concluir de forma célere essa investigação. Então, nós temos aí mais um motivo para concluir de forma célere essa investigação. Então, nós temos aí mais um motivo para concluir de forma célere essa investigação. Então, nós temos aí mais um motivo para concluir de forma célere essa investigação. Obrigado.